Língua portuguesa, página 33, ciranda das letras. Antes de falar sobre verbos de enunciação, farei uma pequena introdução sobre discurso direto e discurso indireto. Nas últimas atividades, acabamos trabalhando um pouco do discurso direto. O discurso direto é caracterizado por ser uma transcrição exata da fala dos personagens, sem participação do narrador. Já o discurso indireto caracteriza-se por ser uma intervenção do narrador no discurso, ao utilizar as suas próprias palavras para reproduzir as falas dos personagens. Exemplo de um discurso direto. A aluna afirmou, preciso estudar muito para o teste. Exemplo de discurso indireto. A aluna afirmara que precisava estudar muito para o teste. Perceba que no discurso direto, utilizamos dois pontos, parágrafo e travessão. E no discurso indireto, o narrador conta a fala da personagem. Verbos de enunciação. Os verbos de enunciação ou verbos de elocução são verbos que anunciam o discurso, ou seja, introduzem uma fala, indicando as atitudes e ações dos personagens. São usados primeiramente para introduzir o discurso direto, quando ocorre a transcrição exata da fala dos personagens. Mas introduzem também o discurso indireto, quando o narrador reproduz a essência das falas dos personagens com as suas próprias palavras. Os verbos de enunciação ou de elocução mais usados são perguntou, respondeu, disse, falou, exclamou, pediu, afirmou, explicou, questionou e repetiu. Exercício 1. Grife no trecho a seguir as palavras que indicam de que forma o que está sendo dito é enunciado. Olá, disse o sapo dengosamente. Quem é você? Perguntou a pequena. Um sapo. A garota gargalhou. Pois saiba, retrucou o sapo, que o era uma vez é para sempre, basta acreditar. Questão 1A. A que classe as palavras que você marcou pertencem? Adjetivo, pronome ou verbo? Lembrando que adjetivo são aquelas palavras que exprimem qualidade. Por exemplo, caneta azul. Caneta é substantivo e azul é a qualidade. Pronomes são palavras que acompanham os substantivos, podendo substituí-los, direta ou indiretamente, retomá-los ou se referir a eles. Alguns exemplos de pronomes são você, mim, comigo, contigo, nós, conosco, eu, tu, etc. Verbo é uma palavra que indica acontecimentos representados no tempo, como uma ação, um estado, um processo ou um fenômeno. Questão 1B. Complete a frase a seguir. As palavras que indicam a intenção da fala, se é uma pergunta, um pedido, uma afirmação, uma exclamação, entre outros, são chamadas de... Exercício 2. Complete o quadro com os verbos de enunciação de acordo com o tempo e a pessoa do verbo. Observe o modelo. Aqui temos dois verbos de enunciação, dizer e perguntar. Irei preencher apenas a primeira lacuna do singular, utilizando o verbo dizer na primeira pessoa. Eu disse. Agora utilizando o verbo perguntar na primeira pessoa. Eu perguntei. Agora basta observar como é conjugado o verbo dizer e seguir o exemplo. Exercício 3. Copia as frases, substituindo os verbos de enunciação por outros de mesmo sentido. Questão 3A. Olá, disse o sapo dengosamente. Você deve substituir o verbo de enunciação, disse, por outro verbo que mantenha o sentido da frase. Questão 3B. Quem é você? Perguntou a pequena. Você deve fazer o mesmo que fez na questão 3A. Agora deve substituir o verbo perguntou. Caso seja necessário, volte ao início desse vídeo e veja alguns exemplos de verbos de enunciação.